Olá! Vamos agora a alguns dos principais destaques do Diário Popular. O Sanep anunciou investimento de mais de R$ 100 milhões no abastecimento de água, coleta de resíduos e saneamento. Um protesto de pescadores na Colônia Z3 pede o pagamento do seguro-defeso a todos os beneficiários. O pagamento foi feito a apenas 10% dos trabalhadores da região que deveriam ter recebido a verba do governo federal. Nesta sexta-feira, o Brasil encara mais um desafio pela Série B. Dessa vez, contra o Santa Cruz do Recife, na Arena Pernambuco, às 7h15 da noite. A Força-Tarefa do Governo do Estado contra o Desmanches fiscalizou seis estabelecimentos comerciais em Pelotas. Pelo menos, três pessoas foram detidas por furto de energia e crime ambiental. E para comemorar os 205 anos da cidade mais doce do país, o Diário Popular preparou um caderno especial. Quem traz mais informações é o repórter Leon Sanguinetti. O trabalho conta a história da cidade a partir dos povos que a formaram e ainda formam. Nele, o leitor fica sabendo que tudo começou há mais ou menos 2.500 anos, quando vieram para a Caixa Ruas Minuanos e um pouco depois os Guaranis. A partir daí, começa uma trajetória que passa ainda por Europa, África, Ásia e América do Sul, chegando até os dias de hoje, quando Pelotas se torna mais brasileira com os estudantes da UFPEL oriundos de outros estados. São 20 páginas e o Diário Popular convida o leitor a conferir. Essas são algumas das notícias do Diário Popular. Fique ligado no nosso site e nos acompanhe também pelas redes sociais. Amanhã, claro, a gente se encontra. Tchau!